Fala galera, beleza? Eu sou o Mando, começando mais um vídeo de aeromodelismo aqui para o canal. O vídeo de hoje, galera, é um desafio meio que pessoal meu, uma coisa que eu nunca fiz, que é tentar soltar um aeromodelo da mão, cara. Eu sei que os aeromodelistas já têm bastante experiência com isso, né, de jogar aeromodelo às vezes para voar, mas assim, eu nunca fiz isso, é a primeira vez que eu queria aprender a fazer isso. Eu sei que é uma coisa simples de fazer, mas eu nunca fiz, então eu tenho medo, e a gente vai tentar fazer isso hoje com o Shock Flyer. A única coisa que você, na verdade, precisa é estar com o rádio preso com aquele colar. Então, para você ter uma mão livre para jogar o aeromodelo. Como eu tenho tudo, então vamos ver se a gente consegue fazer isso hoje. E por que eu estou fazendo isso? Porque eu perdendo medo de jogar ele com a mão, mais para frente, dá para mim também pousar ele, pegar ele em voo, em um torque, por exemplo, na manobra, no torque roll, no torque, e pegar ele para pousar, para a gente não só depender mais do trem de pouso. Então, uma forma diferente aí de brincar com o aeromodelo. Então, vamos tentar fazer isso hoje e vamos ver no que vai dar se eu já não vou estragar esse aeromodelo. Vamos embora. Galera, hoje o clima está meio estranho, tá? Tipo assim, bem pouco vento, mas sabe aquelas correntes de vento que vai meio sem direção? Bom, então está desse jeito, é melhor que fosse um vento até mais forte, constante, do que esse vento meio descontrolado. Mas, a gente não tem muito o que fazer, o Shock Flyer tem esse problema de não voar com vento, então hoje não sei como que vai ser o voo, mas vamos embora. Vou colocar aqui a bateria, pegar o rádio, prender o rádio aqui. Galera, como eu comentei, é para ser algo simples, né? Mas, como eu nunca fiz, eu tenho medo. Então, vamos ver. Ah, de boa! Suave. Nossa, eu nem testei comando, nem nada. Ai, meu Deus, eu sou louco mesmo. Olha o vento, galera, como que está, como que joga ele de tudo quanto é jeito. Opa! E a intenção, ó, aprendeu a jogar, sentiu ali como que é o avião, vai pegando o dedo nele, aí depois, a intenção é trazer ele perto no torque. Vou tentar fazer isso aqui, hoje não está um dia bom para isso, mas trazer ele perto no torque e depois pousar, né? Pegar ele na mão. É, hoje o vento está aqui, ó, olha isso, cara. Opa! Não, está feio o vento hoje, hein? Olha lá. Opa! Não dá para brincar com isso hoje, galera. Não dá para treinar isso aí hoje não, que o vento não vai deixar. Mas o que a gente pode fazer é pousar e tentar voar com ele de novo. Porém, vou explicar para vocês por que eu não vou fazer isso. Eu estou, entre aspas, com um problema, não era o modelismo, né? Quem acompanha o canal vê. Eu estou tentando treinar muito pouso. Isso é bom treinar pouso, só que o que acontece? No treino, você faz muito no dia e acaba, às vezes, que caindo. Então, eu não quero cair com o aeromodelo. Isso é uma coisa particular minha. Então, se eu puder fazer só um pouso no dia, pelo menos a gente diminui a chance de estar quebrando o aeromodelo. Principalmente num dia aí, ó, como hoje. Vocês estão vendo que está horrível para voar, né? É rajada de vento para tudo que é alado. Sem direção. Isso que é ruim. Olha, ele joga o avião para baixo mesmo, sem dó. Não, olha, ele joga o avião. Cara, que clima é esse? Hoje não é um dia bom pra vó de choque. Tá horrível, pavó. Isso que é duro, né, galera? Tipo, a gente passa a semana inteira esperando para o final de semana para fazer um vôo. Quando a gente pensa em algum conteúdo, alguma coisa diferente para fazer, a gente tem um dia só para fazer o vídeo. E aí no dia que a gente vai gravar, está esse clima desgraçado. A gente perde o dia, perde o vídeo de trazer conteúdo para vocês, né? Isso é complicado. Mas vai fazer o que, né? Não tem o que fazer. Olha isso. O avião não vem. Olha o vento. A hora que for tocar com ele hoje, que no caso está acabando a bateria, tem que ser por agora, vai ser complicado. Deixa eu vir mais para o meio da pista. Porque o vento está lá na direção de baixo. Aqui ele está contra o vento, ó. Opa. Até que o pouso foi perfeito, né? Pelas condições do tempo. E é isso, galera. Então, infelizmente, né? Eu já ia tentar pegar ele também na mão hoje, no torque. Mas sem condições. Carregar a bateria dele e tentar fazer outro vôo. Beleza? Então até o próximo vídeo. Um grande abraço a todo mundo. Falou, valeu a nós e fui!